É o sozinho hein, fica assim ó E aí DJ Fraza, já tá com a peça na mão? É Mandela, é Mandela, é Mandela, é Mandela Ela quer sarrar o corre da favela É Mandela, é Mandela, é Mandela, é Mandela Ela quer sarrar o corre da favela Uma quer ladrão, outra quer o chefe É só mostrar peça que ela deumidece Ela gosta, ela gosta do ciclo sete Ela gosta, ela gosta do ciclo sete É com a peça na mão que eu vou te sarrar É com a peça na mão que eu vou te sarrar Eu não quero seus portentes, sua shot eu vou roubar Eu não quero seus portentes, sua shot eu vou roubar A gente tá cansada, pode dar aquela sentada Tá cansada, pode dar aquela sentada Tá cansada, pode dar aquela sentada Oi, tá cansada, pode dar aquela sentada É o sozinho hein, fica assim ó E aí DJ Fraza, já tá com a peça na mão? É Mandela, é Mandela, é Mandela, é Mandela Ela quer sarrar o corre da favela É Mandela, é Mandela, é Mandela, é Mandela Ela quer sarrar o corre da favela Uma quer ladrão, outra quer o chefe É só mostra a peça que ela se humedece Ela gosta, ela gosta do ciclo sete Ela gosta, ela gosta do ciclo sete É com a peça na mão que eu vou te sarrar É com a peça na mão que eu vou te sarrar Eu não quero seus portentes, sua shot eu vou roubar Eu não quero seus portentes, sua shot eu vou roubar Se tá cansada, pode dar aquela sentada Tá cansada, pode dar aquela sentada Tá cansada, pode dar aquela sentada Oi, tá cansada, pode dar aquela sentada